E aí tá online de novo você tá tá chegando no três corações ela é quatro agora três porque alguém tá salvo tem salvou alguém e tem carrinho de compra no várias casas ó carrão bonito dá para comprar um body kit tem até o aeropolisão Velocos Furiosos parece que tá rindo a Fórmula 1 misturado com Batman meio que parece que não é assim Cuidado pai o seu gás já tá avançando e aí ó o que está enganando meu coração é Ah não! Não é você! Deixa eu ver... Eu tô tomando! Vamos lá! O pai vai jogar... Vai te mandar de casa! Pegar a vida aqui! Pegar umas vidas! Comer o cocumelo... Comer o cocumelo... Tô indo então! Morreu nada! Cadê esse louco? Cadê ele? Não tô instando ele! Cadê ele? Pegar ele por trás! Ele jogou gelo, né? Outro correndo lá! Batei outro! Cadê ele? Tem cartazinho comigo! Tem cartazinho comigo! Opa! Peguei pegando! O gás! O gás! O gás! O cara que... Pai tá online! Vem! 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 Vem que agora o pai tá online! Vem! 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 No meu sangue aqui, né? Ele filmou eu no negócio! Achei que ele não tinha filmado! Ai, que mentira Eu que tava Colocando ele O cara aqui Ele vai sair, Bruno O cara lá embaixo Tem um cara atrás de nós Tem dois, tem três, quatro Tinha um carro chegando E ele salvou alguém Eu não sei onde tem inimigo Irimigo é um negócio de carrinho Ai, que caramba O cara, o cara, o cara O cara, o cara O cara, o cara O cara, o cara Tem que salvar ela Tem uns caras lá em cima Não salva no coração, não? Não salva Tem que esperar aqui dentro Salvaram alguém Salvaram alguém O negócio começa com C, A, o, K Vai tá salvando, relaxa Vem Mas se a gente já salvou alguém Sem ser vocês E salvou um dia do outro time Aparece um negócio Ai, o gás Não fica aí não Deixa o gás Salvei Salvei Não fica perco Toma Tanque Nãouterão Não Não tem nem o negócio Apenas Mas como é Ser Se você quiser eu estou lá atrás Agora que eu estou com arma Morreram Morreram Eu estou passando muito rápido Vamos amizade Eu estou ali Eu estou ali Eu estou ali Eu estou ali O Bruno eu tenho uma Tem cara aí embaixo também Vamos descer Eu quero estar passando muito rápido Ela chegou doidão Eu quero estar passando muito rápido Ela chegou doidão Eu quero estar passando muito rápido Ela está lá embaixo Não sei Tip, tip, tip Tip, tip Tip, tip Tip, tip, tip Tem um sol Tem que ter uma armadilha muito boa Tem que ter uma armadilha muito boa Quer ir longe Cuidado pai Tem ninguém aí Aí ó Fica atrás dessa cerca Tem ninguém aqui não Ah não Ele está com outro cara Ele vai morrer com gás Bruno É Você também Você também Também Sei lá onde o cara está Mas olha qual Porque tem uma cerca Tem uma cerca Tem onze pessoas E você só mata três E agora? Agora tem doze pessoas Tem um cara em três Por que você não atirou nele? Por que você não atirou nele? Por que você não atirou nele? Obvio Lagado Vai matou Esse lagarto Eu não ia morrer Pra mim apareceu Coração Não Coração não Coração não Saiu na máquina aí A trajetor Tem uma máquina aqui dentro? Não vai O gás O gás Não vai Não vai Não vai Corre do gás Corte do gás Vai nesse negócio Círculo branco Tá bom Tá no mapa Cara, se você ver cara não atira Se tu não, tu vai morrer Porque vai ser o chão de pedro Vamos fiose Tô gravando, tô gravando ainda Que a dona morra Olha lá os caras que vêm Cair, por enquanto Fica com essa arma E segura o dedo pra não morrer Sai daí O gás tá te cansando, sai daí Fica de boa, filho Fica de boa De boa Só sai morrer com gás Fica quietinho Vai ter online, ó Deixa os caras se matar um pouquinho Não atira, não atira Se você ver o cara aí na frente Não atira Pode ser uma escada inteira O gás, o gás Daí pra trás Só tô vendo a parede Mas o gás É, entra na parede Olha o carinho ali Ih, quase Morri Deu nem tempo Ganhamos Também Ele Diz P for Obrigado.